olá 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 mais uma vez graças a deus é mais um vídeo é explicativo para você eu quero falar com você sobre um carro que tem muita procura né e pessoal tem algumas dúvidas ainda com que tem gente que tem vídeo na internet né interrompendo fios é eu quero falar sobre o toyota tá no caso toda a linha toyota corolla o o rai luxe o sw4 né essa linha toyota né até 2018 é o desbloqueio do vídeo movimento nesse caso ele vem com dvd de fábrica com televisão também né e só funciona com o carro parado realmente dá pra você desbloquear cortando o fio do carro fazendo lá um jump fazendo lá botando um botãozinho né que a gente nem põe mas é complicado né porque você acaba perdendo a garantia do carro tira originalidade do carro você pode ter luz acendendo no painel do seu carro né mensagens de anomalia no painel do carro isso é muito ruim aí você acaba tendo que ir para concessionária e chegar lá você passa uma vergonha né querendo ou não pô bicho mexeram no seu carro mexeram não pode mexer entendeu e você acaba perdendo garantia do carro aqui olha nós desbloqueamos o multimídia do seu carro com o equipamento clube em play vendo aqui olha o momento de marca boa tá ok aqui ó a tomadinha é muito legal e cria também uma saída para telas traseiras esse equipamento é bem legal também saída para dvd com esse equipamento você consegue ver a imagem do dvd atrás né se você botar uma telinha lá é sobreposta no banco você consegue ver a imagem do dvd da frente tá bom então olha não tem corte de fios e o mais legal é que essa peça me dá também uma semana entrada nela dá pra gente uma entrada de vídeo você pode estar instalando aqui no espelhamento olha só que é um modo de espelhamento com esse modo de espelhamento você pode é transmitir imagem do seu smartphone na tela do veículo né além de você ter o dvd você tem também a a a televisão que já de fábrica você pode estar instalando o espelhamento né para você ter a imagem do seu com seu smartphone você joga todo o conteúdo do seu smartphone na na tela do seu veículo na tela original veículo entendeu podendo usar os mapas na waze e outros mapas os seus vídeos seus shows você pode assistir tudo no carro fica muito bacana e para quem não quer a instalar o espelhamento tem também a opção de você está instalando uma câmera dianteira né você pode instalar lá na frente uma câmera zinha né a gente tem uma câmera de boa qualidade com uma imagem grande angular aqui no descoque rio tá então você você pode estar instalando se acessa ali acessou você tem a câmera é é é junto do seu último de uma câmera frontal tá bom então é isso tá desbloqueio de tela sem corte de fios tá bom com o espelhamento ou sem espelhamento com câmera frontal sem câmera frontal e aqui na descoque rio você paga tudo em dez vezes sem juros você pode pagar em dez vezes sem juros a gente vai linda tudo em dez vezes sem juros tá bom nós enviamos também esse equipamento se você quiser a gente a gente fornece todo o suporte técnico para instalação com as garantias de bocadinho com a minha garantia que você já conhece né bastante tempo no mercado tá bom olha ficamos na barra da tijuca tá bom a vida das américas número 7.899 loja 101 tá aqui no mundo novo junto ao colégio carolina patrício próximo ao shopping design tá bom telefones é 21 30 48 74 65 tá bom 21 9 64 36 09 39 tá um whatsapp aí aí eu te respondo posso responder na hora mas eu vou responder você se tiver com urgência é bom dá uma ligada eu quero essa resposta agora eu quero fazer o meu carro agora eu tô empolgado eu quero meu carro bacana se liga pra gente que a gente faz negócio na hora tá bom dá uma olhada no facebook no instagram ela dá um like zinho aí essa seria a gente você tá por dentro das novidades tá bom e o que tentar de novidade que eu conto você você vai receber o seu smartphone tá bom olha um abraço fica com Deus tudo de bom pra você e até o próximo vídeo Toyota toda a linha Corolla SW4 Hilux todos eles tá bom abraço tchau com Deus